Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre pulverização de enxofre nas nossas videiras. Estamos chegando a um ponto crucial, nossos frutos estão começando a tomar cada vez mais tamanho, mais cor, mais forma, e a gente precisa tomar cuidado nesse período aqui de fim de ano com um ataque de doenças fúngicas que podem vir a prejudicar a evolução da nossa produção. Mas antes de entrarmos em maiores detalhes, peço a força de vocês, se não são inscritos ainda, inscrevam-se no nosso canal, divulguem nosso conteúdo, compartilhem. Se ainda não ativaram ali as notificações, ativem o sininho, que assim vocês recebem ali as informações do YouTube sempre que tem conteúdo novo. Qualquer dúvida, sugestão, manda ver lá nos comentários no final do vídeo, que assim a gente pode ir interagindo, e aí eu posso trazer os conteúdos cada vez mais bacanas aqui para o nosso canal. Sem mais delongas, então, vamos lá! A que ponto estamos, então, chegando aqui, pessoal? A gente já tem uma ótima formação da Copa, das nossas videiras, vejam como estão bonitas. E agora a gente está chegando em um ponto crucial, que é a formação dos nossos cachos. E um ou outro, a gente encontra uma situação assim, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Isso aqui, ó, é ataque de fungo, tá, gente? Muito provavelmente aqui, miúdio, tá? Quando não miúdio, que a gente encontra ali embaixo de cobertura, que tem um clima um pouco mais seco, deixa eu jogar fora, a gente encontra ataque de oídio, tá bom? Então, os fungos, pessoal, eles não atacam somente as folhas e os ramos da nossa uva. Eles atacam também os frutos. Então, quando a gente for fazer a pulverização, tanto da cauda bordalesa quanto do enxofre, a gente tem que pulverizar os cachos também, porque senão eles podem começar a ter problema no desenvolvimento, tá? Se os cachos estiverem um pouco atrás das folhas, vocês podem remover um pouco dessas folhas que estão aqui para a pulverização pegar melhor nos cachos, tá? Porque às vezes você pulveriza a folha, a folha fica boa, o fungo ataca no cacho, tá? Então, aí vocês podem ter problema. O que eu geralmente faço, que já recomendei lá no vídeo falando sobre a cauda bordalesa, faça a pulverização ali a cada 15, 20 dias, tá? Se não estiver chovendo muito, cada 20 dias. Se pegar um período muito chuvoso, a cada 15 dias. Aí eu intercalo, pessoal, com uma pulverização de enxofre, tá? Então, duas caudas bordalesas, uma pulverização de enxofre. O enxofre, ele é muito mais efetivo em períodos mais secos. Então, você tem ali um período quente e seco, você pode sofrer ataque do oídio. Períodos mais chuvosos, que nem aqui no meu caso, pessoal, a gente está pegando dias muito chuvosos, muito quentes, é muito ataque do miúdio. Então, você intercalando enxofre com a cauda bordalesa, você consegue ali ter um pouco mais de tranquilidade com relação a ataque desses fungos, tá? E aí vocês podem ficar um pouco mais despreocupados. Isso não isenta totalmente, tá bom? A gente pode, infelizmente, ainda sofrer alguns ataques que podem afetar um pouquinho a qualidade da nossa produção. Geralmente, pessoal, o oídio a gente vai encontrar aqui, mais nessa parte. Porque aqui é muito quente, por conta da telha, e é seco, tá? Que é um ambiente propício para ataque do oídio. Já a parte descoberta é ataque principalmente, pessoal, do miúdio, tá bom? Então, façam, então, como recomendei para vocês, lá no vídeo da cauda bordalesa. Já mostrei para vocês, já fiz duas pulverizações. E essa, agora, eu vou fazer pulverização com o enxofre. No enxofre, pessoal, vocês têm duas opções. Esse enxofre simples, que vocês já compram preparado, é um enxofre da Jimmy, sem fazer propaganda, tem outras marcas também. Super baratinho, ó, 30 gramas, R$ 5,50 eu paguei. Isso aqui vai dar para várias pulverizações, tá bom? Eu vou fazer 1,5 litro, eu vou gastar 4,5 gramas, tá? Então, isso aqui vai dar uma quantidade boa de pulverização. Ou, se não, vocês podem utilizar calda sulfocalcica, que vocês já encontram pronta para comprar em casas agropecuárias, tá? Como eu encontrei esse aqui. Ou podem comprar também pela internet, Mercado Livre, Shopee, tá bom? Então, depois eu vou deixar o link, pessoal, na descrição do vídeo, de ambos os produtos, tá? Esse aqui, ele é feito somente à base do enxofre. Então, ele tem, ó, 96% da composição dele é enxofre. Já a calda sulfocalcica, pessoal, ele é enxofre e cal, tá? Então, ele tem os dois produtos na composição, que faz com que ela seja um pouquinho melhor do que essa aqui. Essa aqui, ela ajuda bem, tá? Ela vai cumprir o papel dela, mas a calda sulfocalcica, ela é mais completa e eu recomendo mais, tá? E o mesmo esquema. Duas pulverizações de calda bordalesa, de calda bordalesa, uma de enxofre. Agora, se todo o seu sistema for coberto e você vê que você está sendo muito atacado pelo oídio, aí você pode fazer intercalado, uma calda bordalesa, uma enxofre, uma calda bordalesa e uma enxofre, tá bom? Naquela parte ali, principalmente das viníferas, pessoal, eu estou tendo problema já no cacho com o milde, tá bom? Então, eu vou fazer a aplicação de enxofre, daqui a alguns dias faço calda bordalesa novamente e assim eu vou intercalando duas caldas bordalesa e uma de enxofre, tá bom? Então, vamos mostrar o preparo aqui do enxofre, que é super simples. Deixa eu colocar aqui no suporte. Prontinho. Eu vou fazer, pessoal, um litro e meio de enxofre. Qual que é a dosagem? Então, o que vocês precisam do seu produto, tá? Nesse caso aqui, ele recomenda 30 gramas para 10 litros ou 3 gramas para 1 litro, tá bom? Proporção, tranquilo, sem segredo. Se vocês forem usar a calda sufocálcica, ela é 4 gramas por litro, um pouquinho a mais, tá bom? Então, sempre tenham uma balança, não façam no chutômetro, senão vocês podem ter problema com as suas plantas, tá? Independente do produto que você vai utilizar. No vídeo da calda bordalesa, vocês viram que a gente tem que respeitar as medidas também, tá bom? Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos ligar a nossa balança. E a gente vai pesar 4 gramas e meio do produto. Eu já deixei aqui pouco menos, tá? De 1 litro e meio. Eu deixei aqui separado 150 ml, que a gente vai primeiro dissolver o enxofre e depois misturar com o restante antes de colocar no pulverizador, tá bom? Então, deixa eu abrir ela aqui. Ah, eu pego um pedacinho de papelão também, que a gente vai utilizar para pesar. Aperto a tara. E assim a gente já pode pesar as nossas 4 gramas e meio de enxofre. E assim a gente vai fazer. E assim a gente vai fazer. Aqui já seria bom para 1 litro, tá? 3 gramas. Quase. 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 Sempre dar uma pesadinha aqui para ver se é a quantidade correta. Beleza Show de bola Um pouquinho de peso da embalagem Então a gente deixa aqui Depois a gente pode fechar com durex Ou com amarril Vou deixar aqui Depois eu fecho o menorzinho Para poder estar guardando A gente vai colocar Aqui nessa nossa água Para estar dissolvendo Quanto a aplicação Mesmo esquema da cauda bordalesa Evitem as horas mais quentes do dia Então procurem aplicar Ou na manhãzinha Antes do sol nascer Mas preferencialmente No final do dia Tá bom? E agora eu estou aplicando Deve ser umas 5 e meia da tarde Não está pegando mais sol Aqui nas minhas videiras E aí a gente Dilui no restante Vai com o cabo Ele não tem grandes problemas De resíduos Então não tem que ficar peneirando Como a cauda bordalesa Ela dissolve muito melhor Tá bom? Esse caso desse enxofre aqui Tá bom? Se vocês forem utilizar O sulfocal Aí recomendo que vocês Penerem Tá bom? Pega ali o seu borrifador Colocar uma quantidade aqui primeiro Como o seguro morreu de velho Colocar aqui mais ou menos Metade A gente faz a aplicação Em duas vezes Aqui é a espuma Beleza? Depois a gente vem A gente vem O restante E a gente adiciona aqui A nossa pulverizadora Vocês podem utilizar esse Ou se fizerem Em quantidades maiores Podem utilizar o pulverizador costal Ou eu tenho só uma videira Pequena Ou nem uma videira Um pé de pimenta Podem utilizar aqueles Borrifadores Tá pessoal? Aqueles domésticos Pequenos Que não tem problema nenhum Tá? Aqui A gente vai aplicar Em toda a planta Mas especialmente Pessoal Nesses períodos A gente vai aplicar nos cachos Aqui você vai agitando Tá? Pra ele ficar sempre Bem dissolvido Evitem também Dias que esteja muito vento E Manda bala Pulverizando Pulverizem tudo Cachos Olha lá Nascarço ali atrás Folhas O ideal sempre pessoal Busquem Fazer a pulverização Também na parte de trás Da folha Que nem sempre Infelizmente É possível Tá? Nem no meu caso aqui Que eu tenho Uma parede atrás Então Fica muito mais difícil Para pulverizar Algumas áreas Nas minhas plantas Nas minhas plantas Cacho Vem pulverizando Vou mesmo Um pouquinho Dá aquela mexidinha E Vem aplicando Nas suas plantas Diego Chofre não é tóxico Produto químico Podem ficar tranquilos Tá pessoal Que ele é um Produto de contato Depois a gente Óbvio Vai lavar As nossas frutas Mas nessas proporções Que a gente Utiliza Ele é Inofensivo Então ele não vai ter Um problema Óbvio Tá? Tudo tem essas Quantidades Que a gente utiliza Que elas são muito Importantes De serem respeitadas E a partir do momento Que a gente Começa a utilizar Produto demais Em quantidades Erradas Ele pode ser Tóxico Pra planta Não só Enxofre Não só A calda bordalesa Tá pessoal Mas Qualquer Outro produto Até aqueles Produtos de Linha Comerciais Qualquer um Deles Podem ser Se nas quantidades Erradas Serem Prejudiciais Pra planta E depois Consequentemente Pro consumo Do ser humano Algumas As plantas Pessoal Elas tem Uma tolerância Ou resistência Maior Do que outras Essas Aqui São todas Americanas Tá? Catauba Isabel Niágara Campos da Paz Elas tem Uma resistência Muito maior A doenças Ou tolerância Então a gente Não vai Ter tanto Problema Nas folhas Quanto nos Cachos Já essas Viníferas Elas são Muito mais Sensíveis Então aqui É o Cinco vezes Mais cuidado Tá? Como no começo Do vídeo Mostrei uma Baga pra vocês Deixa eu ver Se eu encontro Outra Aqui ó Ó Esse cinza Aqui Ele não é Sujeira Tá bom? É fungo Tá bom pessoal? Aqui ó Olha ali atrás Olha aquela ali Como já tá tomada É um problema Que a gente enfrenta Tá bom pessoal? Infelizmente Nem tudo são flores Na fruticultura Independente se Uva Independente se for Pêssego Se for ameixa Se for abacaxi Infelizmente A gente Sofre aí Com algumas doenças Por isso Esses cuidados Que a gente precisa ter Se a gente quiser Colher bons frutos Tá? E aqui ainda Que eu opto Muito pelos produtos Que são permitidos Pela agricultura Orgânica Mais pra frente Quero testar E trazer pra vocês Alguns produtos Que são Biodinâmico Tá? Então são produtos 100% naturais É... Você usa Produtos de base mineral Ou produtos De origem animal Como até esterco Tá? Pra fazer pulverização Imagina Esterco pra pulverização E é isso mesmo Tá pessoal? E até micro-organismos Eficientes Pra eu poder Tá fazendo um teste E trazendo Aqui pra vocês Os resultados Beleza? Então pessoal Sem segredo Como vocês viram Peguem o seu Burrifador E Vão mandando ver Nas suas plantas No mesmo sistema Que vocês fizeram Com a calda bordalesa Tá? Então essa vez Estou passando enxofre As duas anteriores Eu apliquei calda bordalesa Daqui a alguns dias Eu repito o ciclo Mais duas de calda bordalesa E mais uma De enxofre Assim sucessivamente Tá? E aqui nessa fase Principalmente pessoal Pulverização nos cachos Calda bordalesa E enxofre também Se vocês não Quiserem ter Dor de cabeça Com a sua produção Maravilha? Espero que tenham gostado Dessa super dica No próximo vídeo Vou tentar trazer Pra vocês Um processo muito legal Que é o raleio Dos cachos Dando aí uma pontinha Do que vem Olha que maravilha Essa aqui é a Maria Eu vou dar a C Sem semente Olha que maravilha De cacho Mas olha como Ele tá blocado Tá? A gente vai precisar Dar uma limpeza Nos cachos Fazer uma boa limpeza Retirar uma quantidade Das bagas Pra que o cacho Fique mais bonito E fique mais doce E mais saboroso Também Veja o exemplo Dessa niagara rosa Que já tá raleada Olha o tamanho Dessa niagara rosa Olha o tamanho do cacho Ó Já tá raleado Já tá limpo Olha que lindo A hora que ele pegar cor Ele vai ficar Lindo, lindo mesmo Maravilha? Espero que tenham curtido Essa super dica De como fazer a pulverização Com enxofre Nas suas plantas Muito obrigado mesmo Pela participação De vocês Por estarem juntos Sempre aqui No canal Meu City em Casa Se não são inscritos Inscrevam-se Deixem o like De vocês Compartilhem nossos conteúdos Dúvidas Sugestões Vamos mandar ver Nos comentários Que a gente vai interagindo Muito obrigado Forte abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau